Organização Não-Governamental Timor-Leste Fontil lamenta o desejo do governo de o Ministério do Transporte e das Comunicações, deve continuar decidindo a Operação Roo Tranship 2, mas que a Comissão Anticorrupção recomenda a ONU a suspender a atividade da Operação Roo Refere, também regela o processo de investigação. Diretor Executivo Fontil, Daniel dos Santos Carmo, Husun Afatim Bacat, tem que acelera o processo Cira, produz relatório e descobre durante acompanhamento Inspeção Direção Nacional de Transporte Marítima, Lá-O, também descobre o processo alugar Roo em sua irregularidade com a lei de aprovisionamento, documento balão Roo Nian, não é basic, inválido, inclui o processo CELUC, não é que a Comissão de Corrupção. O governo ainda não tem vontade de combater a corrupção, mas não é isso, mas não é isso, não é isso. É isso, mas eu também não tenho certeza que a gente tem que... Antes de fazer a sua vida, a gente tem que fazer o processo, a gente tem que fazer o processo, né, no contexto, a gente tem que produz relatório, a investigação, né, no caso, a gente tem que fazer o que é o primeiro-ministro, a gente tem que parar a operação, a gente tem que fazer o seguro. Então, setor e a minuto ainda não é, mas não sei lá, não é fato, não é governo ainda não, ele viu, será lá a vontade e será lá se for o espaço para a corrupção neguária. Então, isso é lamentável, não, isso é fuso e imediato. Bacaca tem que ralar o batruma. Bacaca tem que ralar a operação para o referência, não passa para o processo de investigação criminal. Ter informação no IBGE, não acessou se fonte confirmado. Via telefone informa, mesmo o Rô não ia realizar o processo de investigação, mas ia sábado da der semana. Rô Tranship 2 continua a operação Rute Dili-Atauro, fila quedas no Tula-Ema-Balong. Mãe B, viaja em Dili-Atauro, na Fati-Nhoras-Háat. Rô Tranship 2, governo aluga com a companhia PT Atarlapan, Estratégia Logística, Surabaya-Indonesia. Rô Né, governo contrata o montante US$1 americano, Rihun Atos Rua Ruanulú. Cada fulano, no governo Lihusi, Ministerio Transporte e Comunicações, contrato durante fulano tolú. Rô Né, viaja em Semana Ida-Dala Ida, Dili-Atauro, no Dili-Awaikusi. Carinho dos Santos, Dilma Sujeti, Jemen. Sous-titrage Société Radio-Canada